Dentre as cinco pessoas mais importantes da República, o Gilmar é uma delas, o Alexandre é outra. Então são dois caras muito poderosos e os dois comandam uma instituição que hoje é mais poderosa que a presidência da República. Quem seriam as pessoas mais importantes da República? Acho que esses dois... O próprio presidente. O próprio presidente. Eu não boto nem o Pacheco, nem o Lira. Acho que os dois são frágeis. Tanto que assim, o presidente da República encontra meio de ação para tocar uma agenda deles. Os dois do STF, sim, estão estendendo poderes em várias áreas. Agora, os do Legislativo, a gente vê vários limites da atuação deles. Tipo, vários. Tanto que o Lira, ele é um cara que ele está preso no... O orçamento secreto é uma coisa que liberta e também prende eles. Por exemplo, estruturalmente, o Pacheco não é um cara mais poderoso que o Renan Caliras. Não, não é. Ele é um cara mais fraco que a Columbre. Ele é um cara do Alcolumbre hoje. Então meio que ele não... Nenhum dos dois dá para colocar. Também não coloca o Tarcísio. Ah, o Bolsonaro ainda é um... O Bolsonaro, é verdade. Sobra mais um. Sobra mais uma pessoa. Aí, não bota ele em nenhum governador. O Rubens Ometo poderia ser, mas ele... Aliás, nem comentei, né? Muito também por conta do nosso trabalho e tal. O Rubens Ometo se ferrou. Foi? Lascou todo. Ele está brigado com o Lula agora. Quem diria? Doou para o PT, se aliou, fez o diabo, se lascou todo. Perdeu. Ele quis tomar o controle da Vale, perdeu o controle da Vale. Agora está pistola com o Lula. Se capitalizou para... Adquiriu o comando da Vale, não deu certo. É um cara que... E também soube por aí que ele não está sabendo lidar com as críticas nossas. Ele não sabe o que fazer. É um cara que nunca teve no holofote. A lógica. É um cara obscuro e muito blindado e muito poderoso. Mas ele tentou ser... Talvez a gente possa colocar, assim, algum dono de banco aqui no Brasil. Mas aí pegar uma figura específica, não sei... Tem uma figura específica. O André Stavis. Ah, sim, sim. É verdade. É verdade, é verdade. São essas cinco pessoas mesmo. É, é. É isso mesmo. Uma boa análise. O Medo sofre derrota em reunião para decidir... O quê? Decidir comando da Vale. Comando da Vale. É, cara. Parece que a atividade desse movimento que está falando dele já tem... E por que ele sofreu essa derrota? Foi uma coisa política? Mudou a... É, assim, a relação com o Lula já não vinha bem. E... Ela foi se desgastando. Ele é um cara muito guloso na ocupação dos espaços dele. E... Aparentemente dentro do... Assim, ele para conseguir ganhar o poder na Vale, ele precisava derrotar a Previ. A Previ é um fundo de pensão... É... Muito petista. Muito petista. Então, meio que assim, ele precisava derrotar aliados do Lula. E aí, assim, eles têm que fazer um cálculo, uma conveniência. Vale a pena? Nossa, é fantástico você ter um partido que você pode dizer que um fundo de pensão é muito do seu partido. É, é... Nossa. É, não... Se você acha que nós estamos no mesmo patamar, não estamos não. É uma longa estrada aí. É uma longa estrada. Mas isso é agosto de 2022 ainda. É, a gente vinha fazendo... Quando ele enviava o vinho peramanca lá para o senhor... O vinho peramanca? É, peramanca de 5 mil reais lá para o atual presidente. Eu, naturalmente, nunca tomei esse tipo de coisa, né? Nunca nem vi uma garrafa dessa. Vou trazer as notícias boas aqui para vocês. Vamos lá. Notícia boa número 1. Está vendo esse link dos novos valores? São os novos preços para você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por 70 reais ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando 100 reais ao mês, você tem acesso ao clube, a revista e aos congressos do MBL. E por 150 reais você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL. No PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube e não tem cartão, está meio quebrado? Não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.